E no último episódio da série sobre o Campeonato Mineiro, vamos falar dos jogadores folclóricos do nosso estadual. Um goleiro gigante, ou um gigante goleiro, corajoso e mutante. Um artilheiro carismático, e sempre de tanque cheio. Um guerreiro imortal, herói de uma torcida. Três lendas que estão na história do Campeonato Mineiro. Feitos um para o outro. Uma relação que não se desgastou com o tempo. O coração bate mais forte quando chega em casa. A hora de matar a saudade? Durante 15 temporadas, o torcedor do Guarani teve o privilégio de testemunhar grandes jogadas, belos gols. O talento de um jogador com uma rara identificação com um time do interior. O H Menor fez história no Campeonato Mineiro. Um nome que sempre chamou a atenção. Até porque é falado de um jeito diferente do que é escrito. H. Gá Menor. Não sei como é que meu pai conseguiu votar esse nome. Apesar de ter jogado tanto tempo no Guarani, o H Menor também defendeu outros 16 clubes mineiros. Ele se aposentou aos 41 anos, com 26 times no currículo. Isso porque ele recusou propostas. Eu tinha convite de time de São Paulo, de Goiânia, para ir para lá. Eu não ia, eu preferia ficar aqui. Até para ganhar menos, porque eu peguei um amor pelo Guarani. Sou um torcedor fanático do Guarani. Foi o clube que abraçou esse maranhense quando ele mais precisou. A torcida me acolheu como um filho aqui em Divinópolis. O H Menor era jogador do Atlético, mas foi dispensado por indisciplina. Tive alguns problemas, a extra-campo, beber cerveja depois de treino, ir para a noitada. Um comportamento que custou caro. O deixou com a fama de baladeiro. Pelo que eu jogava, era para me estar bem, muito bem financeiramente. Não que ele esteja passando aperto hoje. É dono de uma escolinha de futebol. Ó, Kiko, ó. Peito do peço, ó. Mas firme. E foi convidado para ser treinador nas categorias de base do Guarani. E o foco dele agora é ser técnico. Um dia comandar o time profissional do Guarani. É um pensamento que eu tenho para frente. Um capítulo a ser escrito nessa bela relação de amor. Como é que é ser uma lenda do Campeonato Mineiro? Eu nem sei falar o que eu não era, todo mundo me chamava lenda. De Tim, o artilheiro que é puro carisma. Ah, não. Isso aí não muda, não. Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente está sempre sorrindo. Idade? Ele parou de jogar há 10 anos. Estava cansado das viagens. Com esse jeito brincalhão e muitos gols, ele fez história na URT de Patos de Minas, onde jogou por 11 temporadas. Foi a maior primeira vez. Acho que quando eu cheguei em Patos, eu já me identifiquei muito lá com a cidade, né? Com o clube. No nosso baú do Mineiro, achamos um ótimo arquivo. Poxa, agora você me pegou, hein, Guto? Agora... O Ditinho trabalhava num posto de gasolina antes de aceitar o convite para ser centroavante da URT. Deixei de encher muitos carros, né? E de gasolina e agora procurando encher aí as redes de adversários, né? De gols. E encheu, viu? O artilheiro fez 101 gols em 206 jogos pela URT. Média de um gol a cada duas partidas. Você atingir uma marca dessa, eu acredito que é para entrar para a história. Voltou para a cidade natal. São José dos Campos, no interior de São Paulo. Onde mora hoje? Trabalha como auxiliar administrativo? Mas ele dava trabalho mesmo? Era para os zagueiros? E guarda na memória os gols que fizeram dele uma lenda do Mineiro. Um conjunto de camisas de fazer inveja a qualquer colecionador. Só que no caso dele, não foram compradas, não. Ele vestiu todas como jogador. Foram 23 clubes na minha carreira, sem repetir. Raja carteiras de trabalho para tantos contratos. Ele se aposentou no ano passado, aos 41 anos. Gleison, ou Gleição, como ficou conhecido. Um goleiro recordista. Eu duvido que você conheça alguém que jogou em 19 times mineiros. Rapaz, aqui em Minas, acho que não, viu? Difícil, né? Já me chamaram muito aí de cigano da bola, né? Ele disputou 17 campeonatos mineiros seguidos. Em 2008, foi personagem de uma polêmica. Foi aquela tentativa de suborno aí, né? Para poder entregar o jogo, né? Gleison estava no Vila Nova e acusou o Itair Machado, então presidente do Ipatinga, de oferecer dinheiro a ele para facilitar para o adversário que lutava para não ser rebaixado. Ele não aceitou? Aí veio a segunda proposta. 30 mil para mim ir para o jogo, fazer um pênalti, soltar uma bola no pé do atacante, né? Para facilitar para eles. Gleison jogou, foi decisivo. O Vila venceu por 3 a 2 e o Ipatinga foi rebaixado. Sensação de dever cumprido. Hoje, ele é preparador de goleiros e uma das lendas do campeonato milímetro. Bateu, Gleison! Crescer o seu job nunca foi tão fácil. Agora você tem a oportunidade de divulgar seu produto, o seu trabalho aqui no CDD. Para no mínimo, meio milhão de pessoas. Basta virar membro patrocinador do CDD e enviar um e-mail para cruzeirodadepressão1.com Simples e muito fácil.